Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque eu já estava querendo gravar há algum tempo. Eu vi esse vídeo no canal da Dona Rúbia, no canal Clariar, que é fazendo arroz em 1 minuto e 10 de pressão. Então eu vi que fica muito soltinho e é bem rápido, bem prático, bem econômico. Então eu vim testar aqui com vocês, eu ainda não fiz, eu vou gravar agora. Vou testar para ver se está certo ou não e vou compartilhar tudo com vocês, como de costume. Tudo que eu faço eu compartilho com vocês, tá bom? Então chega de falar e vamos conferir essa experiência. Então gente, eu vi que é o jeito normal que faz com os condimentos que você está acostumado a fazer, alho, cebola e tal. Eu vou usar alho pronto, vou pegar aqui na geladeira, vou usar esse aqui. Não vou pôr cebola. Então gente, está aqui a panela, vou ligar o fogo. Vou ligar o fogo. E vou botar o tanto de óleo normal que eu estou acostumado a colocar quando eu faço o arroz, tá? Vamos ver se eu consigo. Vou colocar o tempero. E aí eu vou dar uma refogadinha nesse tempero, tá? E aqui na periferia, tipo assim, parece que foi o final de semana, o povo está na rua, não sei, agora é 9 horas da noite. Uma zona. Vou pegar o arroz aqui, o arroz que eu vou fazer é parborizado. Eu vou fazer duas medidas de arroz. E aí para duas medidas de arroz são três medidas de água. Dá uma passadinha. Agora eu estou na dúvida se são duas xícaras, duas medidas de arroz para três de água. Eu vou confirmar, peraí. Gente, é isso mesmo. Então são duas medidas para três de água. Ou cinco, ou quatro para cinco. Ai, acabei de ver, já esqueci. Vou deixar aqui na descrição. Então o meu arroz já está até grudando aqui, vou colocar a água. Vou colocar três medidas dessa daqui de água. Vou colocar o sal. Tá bom de sal. Vou tampar. E vou colocar no fogo médio. Não estou deixando esse grande, não. Então, gente, olha onde está a minha panela. Eu não sei por que está assim, enferrujada. Então, gente, já coloquei a pressão aqui. E aí o truque é esperar. Pegar a pressão e contar um minuto e dez segundos. Deixa eu virar a câmera para cá, então. Aí assim que a panela pegar a pressão, eu vou contar um minuto e dez segundos. E vou desligar e vou deixar a pressão sair sozinha. É quase igual, na verdade. É igual. O mesmo truque de cozinhar o feijão em seis minutos. Eu já gravei esse vídeo aqui no canal de como cozinhar o feijão em seis minutos de pressão. Eu falei no vídeo que era aí de pressão. Agora eu vou esperar pegar a pressão aqui na panela. Estou muito ansioso para saber se vai dar certo ou não. O que vocês acham? Será que vai dar certo ou não? Tomara que sim, que aí, gente, é uma economia babadeira. Vamos lá. Vou esperar, então, esse tempo. E daqui a pouco eu volto quando começar a pegar a pressão para eu mostrar para vocês. Gente, começou a pegar a pressão, então. Agora eu vou contar um minuto e dez e vou desligar. Pronto, deu um minuto e dez. Desligo e espero sair a pressão sozinha. Já está aqui cheirinho, já foi suzido. Será que vai dar certo? Vamos ver. Meninas, tudo é bom. Já voltei. Gente, foi muito rápido. Muito rápido. Saiu a pressão muito rápido. Agora eu vou abrir e vamos ver. Vou pegar o gato. Então, eu vou colocar aqui no prato para experimentar. Vamos ver se ele está cozido mesmo. Então, gente, aqui está o arroz da dona Rúbia. Parece que ele está cozidinho. Vamos ver. Gente, olha. Perfeito. Cozidíssimo. Eu não gosto de arroz, papado. Eu gosto do arroz quando fica os grãozinhos que você mastiga, né? Está perfeito. Nossa. Muito bom, Val. Vocês têm que fazer na casa de vocês. Gente, sério, está muito bom. Eu não demorei o processo todo dez minutos. É isso que eu estou, assim, mais impressionado. Foi mais rápido do que na panela normal. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Então, é isso. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.